Bom pessoal, termo aí com o vídeo, né pessoal, depois de um, demorei um pouquinho para fazer um outro vídeo, uns probleminhas aí, né, umas encomendas, mais uns contratempos, mas hoje estou voltando com os vídeos, né, acho que levou uns 10 vezes o último vídeo, mas agora vou procurar manter a sequência que eu tinha antes, um vídeo por semana, então pessoal, voltando aos vídeos como havia prometido, vou mostrar uma peça nova, que é essa aqui pessoal, que é o que, uma assadeira pessoal, uma mini assadeira, que nem aquelas que se botam em cima do fogão, ali, ó, uma assadeira, ó, bem simples, né, e com, ó, removível, ó, a gradezinha removível, bem, bem simples pessoal, ó, é uma peça simples, vamos fazer, que eu vou mostrar para vocês agora, ó, a tampinha, né, e aqui, ó, então essa aqui pessoal, uma assadeira, ó, como sempre, né, eu sempre gosto de mostrar a primeira peça, pronta para vocês, né, para sempre ter uma noção, e é bem simples pessoal, ó, e nós vamos precisar pessoal, a princípio vocês vão precisar duas latas, né, que é essa parte, as duas partes, são essa lata do fundo, né, vocês vão tirar esse tampão aqui, como vocês, como eu tenho alguns vídeos, né, sempre quem está acostumado a acompanhar, algumas peças, né, lima ou lixo, ou passa na pedra, duas latas, né, nós vamos precisar assim, uma peça dessa aqui, ó, que é a mesma, né, sem essa parte de cima, aqui pessoal, eu deixei 4 milímetros, mas pode ser 5, mas eu preferi 4, que eu mais, eu cortei acima da risca, né, quanto menos as bordas tiver, fica o melhor acabamento aqui, ó, fica mais justinho, então aqui, ó, uma peça assim, ó, deixei 4 milímetros, que é aqui, ó, como sempre é a marca daqui, né, que eu deixo aqui, ó, 4 milímetros, ó, e outra, também igual a essa, porém, pessoal, que é a parte da tampa, né, a mesma peça, ó, porém, essa a gente corta sempre nessa marquinha aqui, ó, que as latinhas têm, ó, sempre nessa marca da tinta, né, se quiser facilitar, né, claro, reforce com risco, porque às vezes a a própria estampa da lata, ela não fecha, ela tá desencontrada, né, então, mais ou menos na altura ali, né, ó, vocês riscam, ó, lá, fazendo toda a volta e corte, então são essas duas partes aqui, pessoal, da lata, ó, bem, bem simples, ó, então, a tampa, né, daí nós vamos pegar aquela, o fundinho também, né, que fica com as, com as boconhas, que nem a gente faz a tampa da panela de pressão, ó, 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 esse aqui, que vem aqui por dentro, ó, 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 que nem a gente cola, né, ó, a gente cola, até vou botar um piquezinho de cola aqui, pessoal, ó, a gente já deixa ele fixo aqui, deixando ele, ó, 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 então vou deixar ele secando um pouquinho aqui, né, já falo, praticamente ali a tampa já tá pronta, né, pessoal, ó, e a parte de baixo, pessoal, que é a partezinha que tem aquele colarinho que eu falei, Porque esse colarinho é o que? É onde vai o encaixe do arco aqui pra fazer a gradezinha. Embaixo também é bem simples, ó. Pega um pedaço de lata, bota aqui, né? Como eu expliquei em alguns vídeos, uma outra peça que eu também fiz, né? Vou fazer a demonstração aqui pra vocês. Vocês asseguram aqui, ó. Vocês riscam por dentro. Riscou por dentro, porque a caneta não tá riscando muito bem. Ó, riscou por dentro. Vocês cortem a borda por fora do risco. Não muito justo, né? Ele cai pra dentro, né? Claro que vai sobrar rebarba aqui, né? Então vocês cortam, colam, né? E daí vai ficar assim, ó. Ó, que nem essa peça aqui, ó. Vai ficar assim. Antes, pessoal, de fazer o arremate aqui, de cortar ou passar a lima, vocês coloquem a cola. Vocês coloquem um pouquinho de cola aqui, né? E vão fazendo assim em volta, ó. Depois que ela secar, daí sim, daí vocês dão um acabamento. Pode cortar a borda, assim, que você vai ficar um pouquinho maior, né? Com a tesoura. Ou pode passando a lima. Mesmo, ó. Aqui, ó. Passando a lima. E depois, a lixa, ó. Pra fazer o acabamento. Ele fica bem assim, sem nenhuma marca, ó. Ó, sem nenhuma marca. E praticamente a parte de baixo tá pronta. Você pode ver, pessoal, que aqui, ó. Quando eu usei as alcinhas, eu não usei parafuso. Eu usei aquele mesmo método das xicrinhas do kit chá, né? Que é essa aqui, ó. Ó. Aqui é assim, ó. Essas pontinhas aqui, elas vão entrar dentro, né? Eu vou colar. E depois de cego que eu vou dobrar. Que é aquele do lacre aqui, pessoal. Vou fazer pra vocês aqui, ligeirinho. Como é aqui, ó. Ó. Peguei o lacre. Aqui, ó. Ó. O lacre. Eu vou passar aqui. Toda a volta dele. Porque eu vou tirar essa borda aqui de fora. Porque eu não gosto usar essa borda. Prefiro assim, ó. Olha, eu tô fazendo na grosso modo, né? Pra gente não ganhar tempo. Depois tem o arremate, tudo. Então é assim, pessoal. Passando aqui. Aqui. É assim. A medida é bem simples, pessoal. É bem aqui, ó. Nem aqui nesse risquinho aqui, ó. Ó. Eu corto aqui. E corto aqui. Ó. Tiro essa parte fora. Praticamente ele já vai cair ali. Olha lá. Essa partezinha aqui, ó. Ó. Já vai saindo aqui, ó. Saiu aqui. A borda de dentro aqui. Ó. Aqui. Ó. Aqui. Ó. Já saiu. Claro, depois a gente vai fazer o acabamento aqui, né? A gente vai tirando aqui, ó. Ó. Tá aí assim, pessoal, ó. Ó. É só fazer assim, ó. Aqui ele já vai pegando o molde. Ó. Já vai pegando o molde. Ó. Ó. Aqui. Viu? Ó. Ó. Depois tem o acabamento, a gente lixa. Mas fica assim, ó. Com a pontinha assim. Ó. Ó. Deixa ele aqui. E aí. Daí é simples, ó. Ó. Vocês vão dividir no meio, depois de colado, ó. Eu fiz um risquinho aqui. E o outro aqui, ó. Daí pra manter mais ou menos a alça. A gente vai fazer aqui a marquinha, ó. Ó. Olha só como é que eu fiz aqui, ó. Ó. Boto duas pontas, ele encostado aqui. E marco mais ou menos onde vai ser os dois furinhos. Aqui e aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ficou ali, ó. Ó. Daí eu furo de dentro pra fora. Aqui por dentro e por fora. Porque daí fica melhor tirar a rebarba do outro lado. Entendeu, pessoal? Ó. Deu pra fora, cuidando aqui pra não amassar, né? Ó. Ó. Deu pra fora. Ó. Daí fica aqui assim, ó. 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 Eu tiro aqui. Aqui. É praticamente aqui, pessoal. Ó. 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 Como é que ficou o furinho ali, ó, pessoal. Depois a gente ajusta aqui, né? Ó. Fica assim. Ó. E depois é só botar a cola aqui, ó. Aqui. E aqui. Ó, pessoal. Aí fica assim. Daí vocês fazem do outro lado também, né? Ele vai ficar assim, ó. Entendeu? Daí fizemos do outro lado. Igualzinho como eu fiz aqui. Pessoal, agora a parte da gradezinha, né? Aqui ó, já secou, pessoal. Já secou aqui, ó. A tampinha já secou, né? A parte da gradezinha, pessoal. Aqui, ó. Como é que eu fiz? Eu fiz o seguinte, pessoal, ó. Eu peguei a... Ó. Uma embalade velha de aquelas massas de tomate. Que vem aquela parte do encaixe da tampa. Ó. Aqui, ó. E eu passei com a serra. Toda ela por fora. Até ela sair fora. Pode ser com essa meia serrinha. Pode ser com a outra. Daí ela saiu aqui, pessoal. Ó. Saiu. Daí depois eu passei a lima. Aqui, ó. Ó. Passei a lima aqui. Todinha que ela vai ficar. A parte arredondada pode ficar pra baixo. Passei aqui, ó. Ó. A lima arredondada. Onde vai ser colado a gradezinha. Pode colar direto aqui? Pode. Pode deixá-la fixa? Também pode. Né? Pode botar um aramezinho em volta. E botar a grade. Sim. É que eu... Dessa vez eu tive que aproveitar. E se a gente botar pra ir removível, né? Porque no vídeo da... Da churrasqueirinha americana que eu faço. A grade é fixa. Eu pretendo que a próxima que eu faço. Já vai ser esse modelo aqui. Né? Com essa grade removível. Daí é assim, pessoal. Fica esse arquinho. Ó. Ele é maior que a lata. Né? Daí o que que eu faço? Eu corto aqui, ó. Ó. Eu corto aqui. Ó. Cortei aqui. Mais ou menos eu calculo a distância pra entrar aqui dentro. Ó. Mais ou menos eu calculo a distância. Ó. Cortei. Ultrapassei uma na outra. Mais ou menos uma noção. Ó. Pra ter como ter ali. Ó. Risquei aqui. Ó. Entrou aqui. Ó. Deixa eu ver se vai dar agora pra entrar aqui. Ó, pessoal. Deu. Ficou um pouquinho apertado. Né? Então eu vou tirar mais um pouco aqui. Daí eu vou fazer o que? Eu vou tirar na lima. Ó. Vou tirar na lima aqui. Ó. Que eu vou ajeitar aqui. Ó. 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 Vou ajeitar na lima. Deixa eu passar um pouquinho. Ó. Eu vou... Aqui. Ó. Ó. Aqui, pessoal. Aqui dentro, ó. Ele é oco. Eu vou dar uma aberturinha nele. Ó. Ó. Como é que eu abri ali. Ó. Ó. Ele é oco por dentro, né? Aqui também, ó. Vou abrir. Ó. Dei uma... Uma aberturinha nele aqui, ó. Ó. Vamos ver se vai dar agora. Você vai entrar aqui. Ó. Acho que... Deixa eu ver se vai entrar. Se o tamanho tá certo. Se vai ficar um pouquinho fluixo, não tem problema. É melhor ainda. Pra não encaixar. Ó. Vou tirar mais um pouco, pessoal. Agora vai dar. Como é que eu vou emendar, pessoal? Aqui, ó. Eu boto aqui, ó. Ó. Um pedacinho aqui. Aqui dentro. E corto. Aqui, ó. De clips. Eu faço mais ou menos essa voltinha aqui, ó. Ó. Aqui, assim. Ó. Ele parece trabalhoso. Mas não é, pessoal. É a primeira vez que estão vendo. Parece trabalhoso. Eu faço assim, ó. Um pouquinho de cola aqui. Vou colocar aqui, ó. Você vai colar. Acorda, eu nem demora um pouquinho. Olha aqui, ó. Aqui, pessoal. Bota um pouquinho de cola aqui. Aqui no furinho. Aqui não foi bem no furinho, né? Nós vamos botar aqui. Encaixa dentro, ó. Um do outro. Ó. Deixar aqui. Deixa eu botar mais um pouco aqui, ó. Aqui como fica a pressão ali, né? A gente bota um pouquinho de cola. Deixar aqui, ó. Ó. Uma sobradinha. Ela custa para dar pressão. Como ela custa a secar. Que esse método aqui, pessoal. Daí vai ficar mais fácil de estar tirando, né? Nesse caso aqui, pessoal. Vocês podem passar uma durex. Até ele secar, né? É como ele custa a secar. Demora um pouquinho a cola. Que a gradezinha, pessoal. Ela é o mesmo método que eu fiz da churrasca americana. Quem acompanha meu canal? Mostra que é os pedacinhos do varão de guarda-chuva. O mesmo que eu fiz a de spray, né? A mini churrasqueira. O método é o mesmo. É o mesmo. É bem simples. Ó. Colou. Ó. Ela ficou meia bamba. Mas daí, no caso, depois, como eu não vou mexer agora para não descolar. Vocês podem botar depois um peso antes de começar a colar os varão, né? Depois, pessoal. É bem simples, ó. Como é que eu vou fazer a gradezinha? A gradezinha eu uso esses varão de sombrinha, guarda-chuva, ó. Aqui está a parte mais opaca. Eu passei o bombril, né? Ó. Ele fica que nem cromado. E aí, o que eu faço? Eu já parto o primeiro, né? Na emenda. Ó. Na emenda aqui, ó. Aqui está a emenda da cola. A outra. O que eu faço? Eu faço aqui assim, ó. No meio. Risco aqui. Ó. Ali, ó. Risquei aqui. Ó. Ele é duro, né? E daí eu colo. Ver se ficou bom. Não ficou grande demais. Ó. Não ficou grande demais. Né? Ó. E ficou até um pouquinho menor que o arco, que é o ideal. Colei ele, pessoal. Depois a gente só vai colando do lado, ó. Ó. Marca, corta e cola. E vai indo. Até aqui. Aqui, geralmente, as pontas, elas nunca fecham o tamanho. Mas daí você divide no meio, que nem aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Aqui ficou um pouquinho maior que aqui. Mas não tem problema. Porque o último aqui eu dividi. Daí vocês vão fazendo isso. Vão colando. A primeira dica que eu dou, ó. Como é essa primeira cola, né? Vocês virem numa tampinha. Peguem um palito, né? Peguem um palito. Marquem aqui, ó. Um pingo de cola aqui. Cole. Só pra firmar. Né? Se vocês quiserem usar um gabarito, vocês podem pegar um pedaço de antena. Bota aqui do lado. Cola pra ir. Pra ficar todo o mesmo tamanho. Acho que não há necessidade. Deixe, pessoal. Depois que tiver tudo preenchido, né? Recortado. Colado. Daí, pessoal. Sim. Daí vocês pegam. Daí pegam a cola. Daí vocês fazem a recolagem, né? Pega a cola. Bota mais aqui, ó. Aqui assim. Aqui assim, ó. Bota mais. Aqui. E aqui por dentro também, ó. Bota mais cola. Sempre lembrando, pessoal. Por mais que você escolhe, se torcer, ela descola. Porque essa cola, ela é boa, mas não é suficiente. Que não há necessidade também, porque ela vai ficar fixa. Aqui é um enfeite, né? Importante também, vocês viram que eu fiquei um pouquinho menor que o arco. Por que um pouquinho menor que o arco? Porque se deixar uma pontinha, ele tranca aqui, ó. Ó. Na borda. Ele não entra. Tá, mas depois daí eu passo uma lima não. Se você passar lima aqui, com essa cola, ele desgruda. Por mais que esteja bem colado, vai desgrudar. Vai aflochar. Então, deixa assim, ó. E daí fica assim, pessoal. Depois de colado, ó. O arco vem aqui. Ó. Entrou direitinho, né? Vocês vão botar a miçanga aqui, ó. Aqui eu não furei, porque eu vou passar o prime, né? Depois que eu sempre furo por último. E é onde fica aqui, pessoal. E fica assim, ó. Fica assim. Bem fácil. Vocês viram, é ouvido. É muito fácil. Ó. Aqui. E aqui, ó. Esse método aqui. Opa, caiu. Esse método de... Dessa alcinha aqui, pessoal. Isso já tá precisando até em fazer nas panelinhas, né? Porque ele não vai parafuso, né? Ó. Depois sim. Depois que é seco, daí eu dou uma dobradinha nas pontas. Porque no caso, se vocês pegassem uma panelinha assim e fizer com esse tipo de alça, né? Só tem que cuidar não furar. Quando for marcar a chave, não afundar demais, né? Deve ter que botar um pano por dentro ou um calço, né? Marca aqui, ó. Encosta aqui o... O lacre. Marca aqui o lacre. E daí ficaria... Ficaria bem bom. Não precisaria usar parafuso, né? Vou juntar aqui. Caiu aqui, ó. O que eu falei aqui, ó. Você bota de lado assim, né? Marca um de cada lado onde vai ser os feitos furinhos. Coloca. Depois bate por dentro. Então é isso, pessoal. Viu como é uma peça bem... Bem simples, né? Era diferente, né? Que é uma assadeira que eu não tinha visto ainda. Depois é só pintar. Essa aqui é da coleção de poá vermelho, né? E é uma peça bem fácil, pessoal. Aqui, ó. Isso aqui também, ó. O que mais tem é pote de massa de tomate fora, né? E que nem eu falei, isso aqui também dá para usar lá na churrasquena americana. Botou aqui, ó. A tampinha encaixou. O do outro lado também. E ficou pronto, pessoal. Varão de guarda-chuva. Pode ser de qualquer tamanho. Pode ser um pouquinho mais grosso também. Pode ser arame, né? Outro que também pode usar, pessoal. Nessa oficina de bicicleta, de conselhos, eles botam muito raio fora quando eles arrumam as bicicletas. Raios, aquele. Quanto mais fino, melhor. Também dá para botar raio também. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Como eu falei, desculpa por ter demorado botar o vídeo. Já estou pensando no próximo. Como sempre, né? Qualquer dúvida, pode ir lá no Facebook ou aí nos comentários. Agradecer nos que estão se inscrevendo, né? No canal, né? Sempre ajudando bastante. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço.